Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa entrevista TVFPA e WebAula, Democracia, Participação Popular e Gestão Participativa. Meu nome é Natália Fingerman, sou supervisora das turmas 9 e 10 do curso de especialização em gestão pública e também sou doutora em administração pública pela FGV. Bom, hoje para debater esse tema, que é um dos eixos fundamentais do modo petista de governar, temos aqui conosco Pedro Pontual. Pedro Pontual é especialista na área, possui graduação em psicologia e doutorado em educação pela PUC, é presidente e honorário do Conselho de Educação Popular da América Latina tem experiência na área de educação, com ênfase na área de educação popular, atuando em temas como educação para a cidadania, políticas públicas, gestão democrática e participação social. Desde os anos 70, atua junto aos movimentos sociais e organizações não governamentais, tendo participado da gestão municipal nos governos de Luísa Arundina, Celso Daniel e também na Prefeitura de Embudas Artes e, finalmente, esteve como diretor de participação social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República entre os anos de 2011 e 2016. Então, ou seja, até recentemente, até termos o golpe. Agradecemos a presença aqui de todos e, para aqueles que quiserem nos enviar perguntas, né, essa entrevista está sendo transmitida também pelo Facebook, então pode enviar perguntas tanto pelo Facebook ou pelo e-mail tv.org.br, que, no decorrer da entrevista, a gente vai coletar essas perguntas e o Pedro aqui vai, né, colaborar conosco e tentar responder a todas. Bom, eu vou dar um pontapé inicial, Pedro. Muito obrigada por, né, participar. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer poder contribuir nesse curso de formação da Fundação PCU Abram. Bom, para a gente começar, é uma questão um pouco mais conceitual, assim, né? Como é que a gente pode distinguir os conceitos de participação popular e gestão participativa, né? O que faz com que eles sejam diferentes? Bem, quando nós falamos em participação popular, nós estamos falando de um conjunto bastante amplo e diverso de formas pelas quais o povo se organiza para lutar por direitos, para buscar respostas às suas necessidades, às suas aspirações. Isto pode se fazer através de formas associativas, comunitárias, através de movimentos sociais que lutam por direitos, de forma autônoma na sociedade civil. Mas também existe a dimensão, digamos, institucional da participação popular, que é a participação popular buscando incidir nas políticas públicas. A gestão participativa, na verdade, é a qualidade de uma gestão pública que busca se democratizar e que toma iniciativas, cria mecanismos, cria canais de participação da população nas políticas públicas. Então, eu diria que a participação popular é um conceito mais abrangente, porque ele abrange um conjunto muito diverso de formas pelas quais o povo se organiza. E a gestão participativa é o aspecto, digamos, mais institucional, onde uma gestão, para se tornar democrática, precisa se tornar participativa. Seria mais uma ação top-down do Estado, enquanto a outra seria mais bottom-up. Isso. Nesse sentido, né? Digamos que sim. E qual é a relação que há entre, acho que você respondeu de certa forma, participação, democracia e cidadania, e até que ponto a participação se limita somente ao voto popular ou ela vai além disso? Porque é uma coisa que a gente vê as pessoas confundirem, né? Eu já votei, já fiz a minha parte na democracia, né? Já participei, eu participo, eu voto todos os eleitores, eu voto. Então, eu participo da democracia. Seria só isso ou vai além disso? Vai bastante além disso. Esse é um, digamos que essa relação entre participação, cidadania e democracia é uma relação que acompanha a história da humanidade. Se a gente pegar na Grécia Antiga, os cidadãos se reuniam na Ágora para discutir todos os tipos de assunto e interesse que pudessem afetar a vida em conjunto. E consideravam isso um dever do cidadão, a participação. Já na Idade Moderna, digamos assim, a partir da Revolução Francesa, com a substituição da monarquia por um regime democrático, o exercício da cidadania passou a ser entendido como o exercício através do voto da eleição de representantes. Hoje, a gente concebe isso num sentido que vai além do voto. E por isso, inclusive, eu prefiro adotar o conceito de cidadania ativa. Exatamente para distinguir da concepção liberal de cidadania como direitos e deveres otorgados pelo Estado e trazer para o campo da participação. Então, na verdade, a participação, ela dá a dimensão ativa do exercício da cidadania que significa o processo de construção de direitos e de participação nas políticas públicas. O grande desafio da democracia hoje, que, aliás, já foi, digamos assim, anunciado lá no começo dos anos 2000, no primeiro Fórum Social Mundial, se falava muito na necessidade de democratizar a democracia. Por que isso? A partir do reconhecimento que, ainda que o exercício do voto tenha sido uma conquista, digamos, dos trabalhadores, uma conquista da humanidade, ele é insuficiente para dar conta da participação e da incorporação dos sujeitos ativamente na transformação das políticas públicas. Daí surgem a necessidade, justamente, de ampliar o conceito de democracia, para além do exercício do voto, para o que a gente vem chamando de democracia participativa, onde as definições e autorizações das decisões políticas vêm do conjunto dos cidadãos, através de várias formas. Agora, só para completar essa resposta, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nós temos, de um lado, uma crise do sistema político da democracia representativa, que está expressa de várias formas, uma crise das instituições políticas, e, por outro lado, nós estamos num momento de avaliar também, digamos, a força que a gente conseguiu construir das instituições da democracia participativa. Exatamente nesse momento em que a gente vive uma situação de golpe no Brasil, eu acho que é um momento em que, de um lado, a gente tem que reconhecer claramente a crise do sistema político da democracia representativa, mas também fazer uma avaliação em profundidade de qual é o grau e a força que se conseguiu imprimir as instituições da democracia participativa. Aí, pensando junto, você não acredita que, pelo menos a sensação que eu tenho, é que essas instituições de democracia participativa atualmente, elas, de certa forma, são fragmentadas? Tem uma fragmentação que isso impacta na sua força? É verdade. Você tem toda a razão. Esta fragmentação das instituições da democracia participativa foi o que levou, justamente, quando a gente estava na Secretaria-Geral da Presidência da República, a propor a construção tanto de uma política nacional de participação social quanto de um sistema nacional de participação social, que buscasse o quê? Exatamente isso, dar uma resposta a isso que você falou. Como que a gente poderia articular melhor os conselhos com as conferências, com as ouvidorias, com as audiências públicas, com as formas de participação digital. Então, o decreto que o presidente Dilma fez de criação da política nacional de participação social e de um sistema nacional de participação social, ele visava justamente, ele não criava nada de novo. Na verdade, o que ele propunha eram justamente formas de articulação entre essas diversas instituições da democracia participativa. Coisa que, inclusive, aqui no município de São Paulo, hoje é um projeto de lei que está tramitando na Câmara, enviado pelo prefeito Fernando Haddad, instituindo também uma política municipal de participação social e um sistema municipal de participação social, justamente para tentar construir formas concretas de superar essa fragmentação. Interessante. Acho que, aproveitando que você já falou dessa experiência, não sei se você pudesse contar um pouco da sua experiência na área de gestão participativa, mas antes disso, acho que você comparar, porque você teve experiência tanto no âmbito municipal e aí em momentos diferentes, o que é interessante, o momento da Luiz Arundina, depois do Salto Daniel, depois da Prefeitura de Imbu, acho que são contextos diferentes, muito diferentes. no contexto do Brasil mesmo, sócio-econômico, político, e no âmbito federal. Você pudesse contar um pouco dessa experiência, de que forma, não sei, as diferenças entre elas, as limitações também que você vê, nessa questão de incentivar a gestão participativa. Olha, eu acho que das experiências de gestão, sobre as experiências de gestão municipal das quais eu participei, eu penso que a mais significativa para mim foi justamente a experiência em Santo André com o prefeito Celso Daniel. E ela foi, talvez, muito significativa, porque lá a gente experimentou distintas formas de participação social, além de ter uma convicção muito forte do Celso, de que esse era, de fato, junto com a chamada, naquela época, inversão de prioridades, a participação popular era o segundo eixo, não por importância, mas era o segundo eixo do modo petista de governar. Bom, em Santo André, uma experiência que foi bastante forte, significativa, foi a experiência do orçamento participativo, que era desenvolvida com toda a força, com toda a presença e apoio do governo, e no sentido de abrir um espaço efetivo para que a população pudesse definir prioridades para o orçamento. Acho que outro aspecto significativo ali da experiência foi justamente constatar que o orçamento participativo, embora ele fosse extremamente significativo, ele possibilitava um diálogo mais forte, digamos, com os setores mais excluídos e mais empobrecidos da cidade. Mas ele não conseguia atrair, digamos, outros atores, atores mais ligados à classe média ou ao setor empresarial, para uma discussão a respeito da cidade. Então foi nesse momento em que, sem abandonar o orçamento participativo como um eixo estruturante da política de participação social, se chegou à importância de construir um outro espaço para discutir questões, digamos, do futuro estratégico da cidade. E lá em Santo Adéu isso teve o nome de Cidade Futuro. Experiência que foi também, que aconteceu também em Porto Alegre, junto com o orçamento participativo em Porto Alegre, se criou a chamada Cidade Constituinte, juntamente porque ela permitia um diálogo com outros setores que não estavam presentes no orçamento participativo. Então, essa articulação do orçamento participativo e o projeto Cidade Futuro, eu acho que foi extremamente significativo na experiência de Santo André. E eu queria destacar aqui também um aspecto que para mim foi muito importante lá, que foi a busca que a gente teve também de novas linguagens, digamos assim, para os processos de participação. E aqui eu queria destacar uma das experiências de novas linguagens que a gente procurou desenvolver, que foi trazer a metodologia do teatro do oprimido, criado pelo Boal, para as plenárias do orçamento participativo e também para a criação de grupos comunitários, de idosos, de adolescentes, grupos também de servidores públicos, buscando, através da linguagem do teatro do oprimido, impulsionar, fazer dela um fator de impulsionar processos de participação popular. Bom, no âmbito federal, é claro que a complexidade, a dimensão dos canais de participação adquire outras características e outras complexidades. Então, por exemplo, muita gente pergunta por que vocês não desenvolveram um orçamento participativo no governo federal? Eu respondo. Porque aquela metodologia do orçamento participativo desenvolvido no âmbito dos municípios era impossível de ser transplantada para o âmbito do governo federal. Porque tem coisa que não é responsabilidade do governo federal. Exatamente. mas isso não impossibilitou que a gente buscasse construir no âmbito do governo federal formas de participação social no orçamento federal. Particularmente, eu destaco aqui a participação social na construção dos planos plurianuais de investimento, dos PPAs, que nas duas gestões do presidente Lula se desenvolveram através de um processo de interlocução, de diálogo com setores organizados da sociedade civil. E na gestão da presidente Dilma, nós criamos um instrumento chamado Fórum Interconselhos. O que era o Fórum Interconselhos? Era um espaço de reunião de todos os conselhos nacionais, mais movimentos sociais e organizações não governamentais que tinham acúmulo, experiências e demandas do portamento federal. E nesse âmbito do Fórum Interconselhos, a gente discutiu diretrizes para a elaboração do PPA e na sequência para a elaboração das LDOs, das leis de diretrizes orçamentárias. Essa experiência, inclusive, teve um reconhecimento internacional, ganhou um prêmio de gestão pública, acho que foi uma experiência bastante significativa. E, por fim, no âmbito federal, eu acho que o processo de construção disso que eu me referi ali atrás, do bem, se deu através de um processo bastante participativo, com muito diálogo com as organizações da sociedade civil e que se transformou num projeto de lei já em fase de implementação, tanto no âmbito do governo federal, como a partir de 2017, no âmbito dos municípios, que define uma nova forma de relação do Estado com as organizações da sociedade civil, sobretudo no aspecto das formas de contratualização. E você falou de alguns espaços bem interessantes, por exemplo, o fórum. O fórum, com que periodicidade aconteciam esses encontros, essas reuniões? E, assim, de que forma, porque a gente passa por um período de transição, vamos dizer, um golpe, e de que forma esses atores se articulam agora? Esses espaços ainda existem? Qual, assim, não sei. Olha, o fórum Interconselhos, ele tinha uma periodicidade de reunião semestral. Semestral. Tinha um momento de elaboração do PPA, e depois semestralmente de monitoramento e avaliação da implementação daquelas diretrizes que estavam no plano plurianual. Bom, a segunda parte da sua pergunta, como estão essas instituições todas hoje no contexto do golpe? Nós estamos fazendo, tentando construir justamente uma radiografia disso. Ainda não temos uma visão de conjunto e de como estão. Mas, eu diria que os conselhos, por serem espaços mais institucionalizados, com uma existência mais permanente, eles têm a sua continuidade em princípio assegurada. sobretudo aqueles que têm que estão incorporados nos sistemas setoriais de políticas públicas. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, ele é um dos pilares do SUS, assim como é a Conferência Nacional de Saúde. e ambos têm poder deliberativo. Então, espera-se que esses canais tenham continuidade. Há um tema polêmico hoje, que acho que vale a pena colocar aqui, eu estou vindo exatamente de um seminário que está discutindo isso, que é o seguinte, as organizações populares, dos movimentos sociais, dos ONGs, devem continuar participando desses espaços num contexto de um governo golpista? Existem algumas organizações e alguns movimentos que estão definindo a estratégia de se retirar desses espaços por se tratar de um governo golpista. eu e outras pessoas temos defendido uma posição no sentido diferente. Nós consideramos que como esses conselhos não são espaços estatais estritamente, ainda que eles sejam, digamos, criados a partir do Estado, mas eles são espaços definidos em lei de participação da sociedade civil e foram conquistas e foram espaços conquistados a partir da luta da sociedade civil, eu acredito que essa é uma das trincheiras de luta contra as políticas que estão emanando desse governo golpista. É claro que esse não é o único espaço, nossas estratégias de resistência e o golpe, elas retomam fortemente a importância da rua como espaço de resistência e de luta. Mas isso, do meu ponto de vista, não nos deve levar a abandonar esses espaços porque eles são trincheiras. Talvez a gente vai ter que mudar estratégias de participação nesses espaços, formas de atuação. provavelmente nós vamos ter que ser um pouco mais confrontativos no interior desses espaços. Legal. E isso vem ocorrendo? Porque eu vi o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde tem sido bem ativo. Continua ativo. Continua bem ativo. Continua bastante ativo. o Conselho... Eu tenho visto mais posicionamento em relação... Porque ele tem uma história já mais consolidada. Ele tem poder definido em lei como um poder deliberativo. Então, claramente, o Conselho Nacional de Saúde a gente tem informações de que ele segue ativo. uma coisa que a gente tem percebido eu acho que é a capacidade de mobilização principalmente da direita pela internet. O MBL teve um papel muito importante de mobilizar pela internet logicamente com grande apoio da Globo. porque a mobilização que se teve na manifestação para a Globo não aconteceu nenhuma outra manifestação. A Globo parasse a programação para chamar para ir para a rua que estava tudo paz e amor. Mas como é que você percebe o papel da internet nessa participação popular e como você enxerga a esquerda a utilização que a esquerda faz desse mecanismo talvez quais são os desafios a forma de se aprimorar esse mecanismo? Eu acredito que a esquerda tem que cada vez mais e com mais vigor encarar esse espaço da internet e das redes sociais como um espaço em disputa. E um espaço em disputa e de disputa com a onda conservadora com os setores conservadores que se utilizam desse espaço. Nós temos algumas experiências bastante significativas de por exemplo que foram desenvolvidos no âmbito de governos municipais de você criar por exemplo os chamados gabinetes digitais através do qual o prefeito ou o governador como foi o caso do Rio Grande do Sul busca criar formas praticamente semanais de diálogo com o conjunto dos cidadãos. Nós temos a experiência por exemplo em Belo Horizonte de um orçamento participativo que sem negar as formas presenciais incorporou também uma dimensão uma possibilidade de participação digital dos cidadãos isso eu estou falando de experiências concretas de participação utilizando os recursos da internet. Agora há uma necessidade de nós disputarmos ideias nas redes sociais valores o que está em questão na sociedade é uma disputa de ideias e de valores nesse momento ligados aos as diferenças entre os projetos políticos do campo democrático popular e do campo golpista. E eu acredito que a esquerda precisa cada vez mais se preparar e não só se preparar como atuar ativamente no espaço das redes sociais. Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, enfim, Instagram, enfim, todos os espaços das redes sociais. Há experiências também, aqui em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo criou um espaço de participação digital chamado Governo Aberto, através do qual o cidadão pode propor compromissos que o governo deve assumir no sentido de cada vez mais ampliar os processos de participação, de transparência das ações governamentais. Nós estamos justamente aqui em São Paulo num momento de fazer uma consulta digital, as pessoas podem participar propondo compromissos para ampliar a transparência, para ampliar as formas de participação. Ah, que legal. Essa política não se india o conhecimento. Pessoal, só lembrando, quem quiser enviar perguntas, os alunos, fiquem à vontade para mandar para a tv arroba as manifestações que tiveram sendo organizadas por um IBL, vêm para a rua, etc., no golpe, você acredita que o fato de ter ocorrido essa participação popular faz com que esse governo seja legítimo? É suficiente para legitimizar esse governo? Pode ser uma. Do meu ponto de vista, pode ser uma. Primeiro, porque essas formas de participação popular que tiveram no IBL um dos seus principais atores, como você mesmo mencionou aqui, elas não foram espontâneas, como se pretende dizer. O MBL tem, primeiro, forte apoio internacional, segundo, forte apoio da mídia e forte apoio também dos partidos e, particularmente, do PSDB no sentido de uma ação que provocasse o impeachment da presidência. eu vi essa semana o depoimento de uma ex-militante do MBL que deu um depoimento se dizendo traída porque ela acreditava que se estava participando de um conjunto de manifestações espontâneas e, de repente, ela começou a descobrir que, na verdade, o MBL estava partidarizado e partidarizado por aquelas forças que foram decisivas para a promoção do golpe. A segunda razão pela... Então, primeiro, pela própria natureza dessas manifestações, a natureza dos atores que a constituíram. A segunda razão pela qual eles não tornam legítimo esse governo é porque, na verdade, essas manifestações redundaram num golpe parlamentar contra os 54 milhões de votos adquiridos legitimamente pela presidente Dilma nas eleições de 2014. Não se tratou de um processo de alternância democrática, de novas eleições, tratou de um golpe parlamentar que retira absolutamente a legitimidade desse governo. Como você acha que os partidos, partidos de esquerda, podem contribuir na formação de uma educação política no sentido que a população tenha conhecimento do que ocorre, que o que passou foi um golpe, porque tem toda uma narrativa sendo construída no sentido contrário, para dar legitimidade a esse governo, com grande apoio até da mídia e do judiciário. Não sei se você viu que no Congresso do MBL tiveram presentes Janaina Pascoal, Gemar Mendes, Companhia Limitada. Sim, Companhia Limitada. E, assim, como é que você vê, como é que os partidos agora podem atuar na educação popular? Olha... Para incentivar a participação? Eu acredito, em primeiro lugar, que a gente tem que ter muito claro que esse golpe, ele é muito mais amplo, digamos, de que o processo de impeachment da presidente. Ele provocou, ele fez o impeachment da presidenta, na verdade, para implementar um conjunto de políticas que significam desconstrução de direitos, retrocesso dos direitos. Estou querendo dizer isso para dizer o seguinte, que eu acho que a contribuição mais importante que os partidos podem dar neste momento é fazer um amplo trabalho de educação política para mostrar às pessoas o que significa cada uma dessas medidas e de ações que estão sendo tomadas no sentido de retirar direitos. Então, por exemplo, um amplo esclarecimento sobre o que significa para o futuro da vida dos cidadãos a PEC 241, agora a PEC 515 que está no Senado. Eu acho que é fundamental que os partidos desencadeem uma campanha ampla de massa, de fato, de esclarecimento disso. Esclarecimento do que significa, por exemplo, a reforma do ensino médio como um processo de absoluta retirada de qualquer possibilidade de um conteúdo crítico da educação. Esclarecimento, por exemplo, do que significa esse movimento que vem acompanhando as medidas que estão sendo implementadas no campo da educação que é o movimento das escolas sem partido. então eu acho assim que o papel mais importante é justamente nesse momento a luta por nenhum direito a menos e pela manutenção dos direitos conquistados e ao mesmo tempo eu penso que outro trabalho importante para os partidos de esquerda nesse momento desenvolverem é a proposição de um novo projeto de desenvolvimento para esse país de um projeto de reforma política das instituições políticas ou seja eu acho que a função resumidamente dos partidos de esquerda é politizar a sociedade nós passamos por um processo muito grande né de despolitização da sociedade e aqui eu ouso né dizer que uma das autocríticas que eu creio que nós devemos fazer do nosso exercício de governo no âmbito federal foi não ter desenvolvido com mais intensidade né esse trabalho de conscientização política eu acho que nós ingenuamente acreditamos que fazendo boas políticas e sem dúvida fizemos muitas boas políticas de transferência de renda de redistribuição de renda boas políticas de um modo geral na área social educacional cultural nós nos esquecemos de que não bastavam fazer boas políticas que era preciso conectar a estas políticas um amplo trabalho de conscientização da população de quais eram os valores né que estavam vão ancorando digamos estas iniciativas políticas e esses programas que o governo federal desenvolveu né eu concordo com esse ponto de vista mas eu também né eu vou não deixa eu fazer uma pergunta mas claro mas eu também vejo que tem uma questão de uma narrativa do capitalismo mundial que eu acho que na verdade foi incorporada de certa forma na esquerda essa coisa do indivíduo do empreendedorismo do sabe sim tudo isso de certa forma da conquista individual da conquista individual é eu não acho que é o PT né o Brasil eu acho que isso tem sido um processo mundial mesmo né eu acho que talvez é uma autocrítica que a esquerda deve fazer como um todo eu não colocaria somente o partido né como não sim eu concordo plenamente é uma autocrítica mais geral que a esquerda precisa fazer mais geral é eu acho que é um problema assim que a gente a gente não trabalhou a questão do trampo nos Estados Unidos é um conversado disso né a gente não trabalhou suficientemente numa sociedade né como a nossa profundamente desigual que ainda sofre né com vários tipos de discriminação etc a gente não trabalhou suficientemente né a questão da igualdade política da solidariedade social né da valorização das formas de expressão coletiva da luta por direitos né e deixou de alguma maneira o campo aberto como você está dizendo para a penetração desse discurso que é mundial né de valorização do indivíduo das formas de empreendedorismo individual etc da meritocracia é da meritocracia e a gente está falando muito de participação né participação popular e a despeito da fragmentação que a gente vê na sociedade e tudo isso a gente percebe que a gente tem mais de mil escolas né ocupadas assim a gente tem um movimento estudantil que eu acho que é algo que fazia décadas né que não tinha um movimento estudantil tão ativo como agora primeiro acho que em São Paulo Paraná uma questão mais regionalizada e agora a gente vê no nível nacional com ocupações em escolas as universidades também aderem a esse movimento se organizando e resistindo né mas a sensação que dá é que tem essa resistência e assim de que forma os partidos se conectam com essa resistência qual é a conexão que há né em que os partidos dessa resistência e qual a importância que você vê dessa participação popular para o momento atual também olha eu diria o seguinte pra mim essa participação popular promovida pela juventude através da ocupação de escolas é o que eu chamaria de sinal de esperança é me emociona pra mim é o sinal mais importante de esperança que a gente tem no momento e eu penso que os partidos políticos devem estar muito atentos os partidos políticos de esquerda devem estar muito atentos a essas manifestações compreender as formas que esses estudantes estão encontrando de se organizarem né buscar se aproximar dessas dessas ações evitando obviamente que qualquer forma de tentar é interferir na autonomia dessas organizações mas é digamos oferecer a esses jovens né a possibilidade de um processo de educação política de formação política né pra que possa junto com o crescimento da consciência que se faz através da luta né que eles estão desenvolvendo concretamente ampliar né esse universo de compreensão do enfim do que se passa num país e do que significará o próximo período de resistência ao golpe de criação de uma nova possibilidade democrática pra esse país né legal agora durante o período ainda da presidência da Dilma Rousseff a gente teve aprovada a lei de terrorismo né e essa lei de terrorismo foi aprovada com justificativa da copa mundial né antecedeu a copa mundial e ela passou por muitas críticas de movimentos sociais como você vê essa lei qual é o entendimento dessa lei e como o atual governo tem utilizado essa lei então é eu acho que a utilização que o atual governo está fazendo dessa lei é a comprovação prática digamos assim de que as críticas que os movimentos sociais faziam a essa a essa lei no período do governo da presidência Dilma tinha um absoluto fundamento ou seja ainda que elas estivessem direcionadas mais especificamente possibilidade de atos durante o período da copa etc ela estava formulada de uma maneira que abria brecha digamos assim para sua utilização em outras em outras circunstâncias e isso está sendo comprovado justamente através das diversas formas de chamadas de criminalização que esse governo golpista está fazendo dos movimentos sociais as próprias ocupações dos estudantes nas escolas o grau de repressão que está havendo em relação a algumas dessas iniciativas a recente investida contra o movimento sem terra incluindo inclusive um ataque a escola nacional floresta do tanandes então esse processo de criminalização dos movimentos sociais o que ele busca ele busca justamente do ponto de vista da estratégia do golpe deslegitimar as formas de participação popular deslegitimar qualquer forma de participação popular em favor do que? em favor da implementação das políticas que aqui vieram aqui veio esse golpe de uma maneira absolutamente autoritária absolutista então se pegar por exemplo a questão da reforma do ensino médio ninguém foi consultado para essas medidas a não ser um círculo muito restrito dos chamados especialistas a que se referiu o atual ministro da educação e que sem nenhum sem nenhum pudor disse no Roda Viva o seguinte olha a gente tem absoluta convicção de que nós estamos fazendo o certo e por isso nós vamos fazer desta maneira depois a gente pode até discutir mas nós vamos fazer assim essa fala dele no Roda Viva para mim foi a expressão muito clara do que que significa a deslegitimação dos processos de participação passando por cima do Fórum Nacional de Educação passando por cima das conferências nacionais de educação que foram realizadas e adotando uma estratégia repressiva que é a de criminalizar aqueles movimentos sociais que assumem uma atitude mais combativa e mais potente de resistência eu vejo que essa criminalização ela ocorre não só via institucional mas também começa a ocorrer socialmente assim no âmbito social você está num espaço público acaba sendo um movimento social ah nossa é comunista né é claro voltamos à época do é comunista agora é petista é petista é comunista ou seja a onda conservadora ela se viabiliza através de uma estratégia repressiva e através de uma estratégia de veiculação de ideias né então se está veiculando claramente que tudo que é movimento social é é criminoso é possibilidade de de volta do comunismo enfim coisas que a gente imaginava que não ia ouvir mais é tinha acabado bom chegou uma pergunta agora de um aluno é aluno é o Edivan Batista Carvalho tudo bem Edivan estivemos juntos aí no final de semana em Teresina inclusive é vou ler a pergunta aqui claro como na prática e efetivamente superar a questão da cidadania utilitarista de que trata Giddens haja visto só ocorrer alguma ação se o indivíduo sentir-se ameaçado em seus interesses grande parcela da sociedade pratica as dania utilitarista ou seja somente adota posturas e ações concretas em situações que atingem o seu interesse individual pessoal individualismo ele está perguntando um pouco nesse sentido que existe uma as dania utilitarista que a pessoa só vai agir quando está ameaçado e como se pode transformar acho que essa cidadania para ser uma cidadania coletiva pensando no outro também é olha eu acho que a forma de transformar isso é justamente a valorização né das formas primeiro de expressão coletiva dos interesses portanto dos movimentos sociais das formas das múltiplas formas associativas e tal e por outro lado a criação das chamadas esferas públicas democráticas onde o cidadão deve vocalizar e disputar os seus interesses então dando um exemplo concreto o orçamento participativo qual é uma das grandes virtudes do orçamento participativo é que esse cidadão né que tem uma visão utilitarista né ele precisa ir a uma esfera pública democrática transparente e confrontar e disputar os seus interesses num espaço de discussão coletiva né isso feito de maneira repetida e apoiado por um trabalho de formação uma intencionalidade educativa nesses processos né faz com que ele tenha a possibilidade de superar essa consciência utilitarista em favor de uma visão né mais solidária de uma visão né mais coletiva a respeito do que é a luta por direitos bom se alguém quiser enviar mais alguma pergunta pode encaminhar para tv arroba ftabramo ponto org ponto l é eu acho que a gente já vem conversando sobre isso na verdade mas como né parece que tem setores tradicionais de participação que são mais ligados a questão dos serviços né tem setores que oferecem serviço à população como educação saúde expressões artísticas agora muitos são chamados de coletivos né coletivos ONGs como esses setores também poderiam atuar de forma mais ativa né na participação popular e não se limitar somente a gestão participativa porque muitos deles participam né na gestão participativa mas como é que eles poderiam não sei se integrar mais né na na participação popular são assistentes somente pelos serviços essas ONGs ligadas você vê algumas outras formas eu acho que eu não entendi bem a a tua questão peraí acho que veio mais uma questão aqui é é não eu não deixa eu tentar ver se eu se eu se eu consigo se eu consigo te responder né é como eu disse no no princípio né é a gestão participativa ou seja a participação nos canais institucionais de participação popular é uma das dimensões das das da participação popular então eu acredito que muitos desses coletivos movimentos formas de expressão artística cultural etc podem ampliar digamos assim a sua participação popular na medida em que eles além de participar na luta por serviços eles se organizem de forma autônoma na sociedade e busquem ampliar justamente a sua ação naquela em relação àquela parcela da população que ainda não está organizada sequer em coletivo então acho que aí é um espaço enorme de trabalho ser desenvolvido por homens por movimentos sociais coletivos que é chegar a esse cidadão que ou ainda não está organizado ou está organizado através de outras formas de associação como religiosas isso associações religiosas associações comunitárias enfim uma coisa que na realidade acho que não é somente na questão da participação mas é quando a gente olha para a questão da política pública como um todo é a falta de continuidade nas políticas públicas quando se é uma mudança de governo você contou aqui para a gente algumas experiências de Santo André São Paulo do orçamento participativo como fazer com que haja continuidade nessa estratégia de política pública participativa como como garantir uma continuidade da gestão participativa sim olha eu acho que há há várias desafios colocados nesse terreno que você está me perguntando eu acho que o mais importante deles é deixar claro para o conjunto dos cidadãos que participam destes espaços seja do orçamento participativo seja dos conselhos dos conselhos de políticas públicas das conferências etc que essa participação é um direito humano e é um direito do cidadão e que portanto deve ser respeitado e deve ser promovida seja lá qual for o governo então eu diria que é um trabalho esse trabalho de conscientização das pessoas a respeito de que essas formas de participação são um direito não são uma concessão de um governo um direito humano e um direito assegurado na na constituição o outro plano e não é algo populista também e não é algo populismo porque o governo é bonzinho que isso ocorre isso é um discurso muito usado pela direita a outra forma é você buscar algum nível de institucionalização destas desses espaços institucionalização no plano jurídico mesmo desses espaços que possibilite que as pessoas possam acionar mecanismos de cobrança da manutenção desses espaços então por exemplo aqui em São Paulo numa das gestões eu não me lembro se foi do Kassab ou do Maruf se procurou deslegitimar e dissolver o Conselho Municipal de Saúde o Conselho Municipal de Saúde recorreu ao Ministério Público para assegurar a sua continuidade por quê? porque isso estava consagrado em lei então eu acho que há dois planos para assegurar esse contato há um plano que é muito importante talvez seja o mais fundamental que é o da conscientização das pessoas de que se trata de um direito humano de um direito cidadão que deve que isso deve se transformar numa política de Estado a ser respeitada por qualquer qualquer tipo de governo que esteja e o outro o plano é justamente criar uma certa institucionalidade jurídica por isso por exemplo a importância desse projeto de lei que o prefeito Fernando Haddad enviou aqui a Câmara Municipal em julho de construção de um sistema municipal e de uma política municipal de participação social por quê? porque isso permite que nessa alternância que nós vamos ter de governo aqui na cidade de São Paulo se esse projeto quando esse projeto for aprovado ele ainda está em tramitação permite que as pessoas cobrem do futuro governo a promoção desses mecanismos de participação que foram conquistados durante a gestão do prefeito Fernando Haddad e não só durante a gestão dele que foram conquistas históricas na cidade de São Paulo tem algum exemplo de um orçamento participativo em alguma cidade governada pelo PT que teve continuidade que você saiba assim olha um exemplo que teve alguma forma de continuidade é o de Porto Alegre agora é preciso dizer que ele teve continuidade mas com modificações na metodologia com digamos assim com modificações na sua própria estratégia mas ele continuou existindo como um espaço de discussão do orçamento exatamente porque ele tinha uma legitimidade conquistada na cidade e porque existia também uma institucionalidade jurídica que obrigava o governo a ter continuidade ao orçamento participativo o que não se conseguiu evitar foi uma mudança de metodologia que transformava alguns dos princípios da maneira como vinha sendo desenvolvido durante o governo do PT em que sentido mudou se tornou mais informativo ou menos é se tornou mais informativo se tornou mais um orçamento participativo para discutir projetos projetos sociais e não políticas públicas mas nesse sentido a gente comentou acho que no decorrer da entrevista um pouco sobre o Fórum Funcial Mundial que teve uma relevância principalmente no começo dos anos 2000 no começo do século foi muito relevante para desenvolver a participação popular de diversas instituições trazia organizações do mundo inteiro para discussão de políticas públicas de várias áreas culturais hoje existe algum canal algum mecanismo semelhante ou no que resultou o Fórum Funcial Mundial porque eu vi que recentemente acho que foi no Canadá foi no Canadá teve uma uma edição no Canadá e de que forma os partidos de esquerda participam do Fórum não participam não olha o o o o Fórum Social o Fórum Social Mundial ele segue existindo como você mesmo disse agora em agosto tivemos uma uma nova reunião no plano mundial no Canadá do Fórum Social Mundial assim como existe os fóruns sociais regionais ou temáticos agora em Porto Alegre em janeiro a gente vai ter um fórum social temático mas ele segue existindo como um espaço de debate de intercâmbio de experiências de definição de 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 agendas mas não como um espaço digamos assim de intervenção política porque isso despolitizado por o Fórum Social Mundial houve uma despolitização não não houve uma despolitização isso é uma definição do próprio Fórum Social Mundial ele não quer substituir né o papel dos movimentos sociais né ele quer ser um espaço de articulação de diálogo de formulação né que alimente a ação dos movimentos sociais particularmente os chamados movimentos sociais alter mundialistas né o problema é o seguinte que como esses movimentos sociais alter mundialistas tiveram um refluxo e um descenso se começou a cobrar do Fórum Social Mundial que ele exercesse esse papel e aí tem uma discussão né em andamento a respeito a respeito dessa dessa questão né qual seria o papel do Fórum novo papel do Fórum né nesse novo contexto né de supremacia do né do capital financeiro de restauração do império enfim a todo um debate que o Fórum está fazendo sobre o seu o seu novo papel né agora nós temos algumas novidades né também acontecendo de outros espaços que estão sendo criados né o Papa Francisco né realizou há 15 dias atrás o terceiro encontro mundial de movimentos populares né e definiu várias pautas várias agendas comuns dos movimentos então começam a surgir né outros espaços também de articulação mundial dos movimentos né é muito interessante né essa iniciativa do Papa Francisco acho que é cúnica né é realmente o Papa Francisco mudou de certa forma a linha né que vinha tomando a igreja católica é exatamente deu uma mudada muito significativa né necessária no momento que a gente vive né internacional eu acho que assim é um respiro é um respiro no meio de tudo isso vamos ver se pessoal quem quiser mandar mais alguma questão pode enviar para tv arroba fpabramo ponto org ponto br e bom eu acho que assim tudo que eu estava pensando em conversar já já trouxe aqui sim em termos gerais mas eu vou colocar uma última pergunta aí para você fazer um fechamento e também se você quiser falar sobre algum tema que acho que a gente não tenha tocado tem que ter a vontade né tá uma curiosidade na verdade uma curiosidade que eu fiquei que você comentou muito sobre Santo André e o caso de ter o orçamento participativo e ter uma outra instância que era cidade futuro que essa outra instância era para agregar outras classes sociais indivíduos que não faziam parte do orçamento participativo e também e não só para agregar mas ele tinha um outro ele tinha um outro objetivo também que era diferentemente do orçamento participativo que discute prioridades anuais para o orçamento no cidade futuro se discutia um projeto estratégico para a cidade por um período de 15 a 20 anos coisa que o orçamento participativo não dava conta e é importante deixar claro que esse outro espaço agregava outros atores mas também incluía os atores que estavam no orçamento participativo havia um forte estímulo nosso para que os atores que discutiam prioridades mais imediatas digamos assim no orçamento participativo ocupassem lugar e disputassem com esses outros atores de classe média empresários etc a discussão sobre o futuro estratégico da cidade isso era uma dúvida que tinha ficado tinha a sensação que eram espaços concorrentes se você participasse um não poderia participar de outro não de jeito nenhum inclusive o Celso foi muito foi muito firme nessa questão de um lado estimular por exemplo que os conselheiros do orçamento participativo as pessoas que estavam envolvidas no orçamento participativo participassem do projeto de cidade de futuro ou seja vocalizassem as suas aspirações os seus sonhos as suas necessidades em relação ao projeto estratégico de desenvolvimento para a cidade e para os outros atores que estavam no Cidade Futuro ele deixava muito claro que nenhuma decisão orçamentária sobre aquele futuro que estava sendo desenhado seria tomado fora do âmbito do orçamento participativo então de certa maneira ele induzia esses setores que ainda não participavam do orçamento participativo a entender que eles tinham que disputar no orçamento participativo as suas prioridades então eram digamos assim formas articuladas com atores em comum mas com responsabilidades diferentes o orçamento participativo discutia as prioridades do orçamento para o próximo ano o Cidade Futuro discutia projeto estratégico de desenvolvimento para a cidade legal obrigada por esclarecer é importante essa tua pergunta agora não sei se gostaria de comentar mais alguma coisa para fazer um fechamento é podemos podemos fazer né olha eu acho assim que um aspecto que tem sido assim a minha digamos assim a minha maior discussão né nesse tema da participação popular e da gestão participativa é de que nós não podemos ignorar né e o Paulo Freire insistia muito nisso quando era secretário municipal de educação aqui em São Paulo e nós fazíamos reunião nos bairros para discutir a questão da gestão democrática etc e nós não podemos ignorar que nós somos um país com uma tradição é profundamente elitista e autoritária da sociedade na nossa sociedade e por que que ele dizia isso justamente para dizer né que a simples criação né de espaços e canais de participação não era suficiente para assegurar né que ali iam se praticar ou se exercitar é formas novas de exercício da democracia e da participação e que portanto a possibilidade histórica né de que ali se exercitassem novos valores se exercitasse uma democracia digamos substantiva né requeria necessariamente a mediação das ações educativas né ou seja das ações de educação para participação né e que eu procurei traduzir né no que eu vim chamando de a necessidade de uma pedagogia democrática de gestão né ou seja que cada um desses espaços e dessas práticas que você cria numa gestão participativa eles sejam claramente pensados com uma intencionalidade educativa né de mudar comportamentos atitudes valores novas práticas de exercício do poder né novas compreensões a respeito da de como funciona o Estado novos conhecimentos técnico-políticos nova compreensão a respeito do território né exercício constante e permanente de práticas deliberativas né de práticas de cogestão porque elas criam corresponsabilidade né então eu acho que esse é um um tema assim pra mim é muito fundamental né porque se a gente não tem clareza disso a gente corre o risco de diante das primeiras dificuldades ou de avaliações é a respeito de que olha nesse conselho tá se reproduzindo na verdade são práticas clientelares ou tá se reproduzindo o mesmo fisiologismo que tem que tem na democracia representativa etc a gente corre o risco de se desencantar digamos assim com as práticas participativas e e assumir um discurso da tecnocracia e volta a tecnocracia eu conheço as soluções as melhores soluções para os problemas né então na verdade quando eu consigo dimensionar né que a criação desses novos espaços e práticas de participação requerem uma intencionalidade educativa e se consolidarão e se transformarão em espaços substantivamente democráticos num processo histórico de criação de uma nova cultura política de uma cultura democrática aí sim eu creio que a gente pode fazer uma aposta participativa efetivamente transformadora é por isso que é muito importante essa interação que o orçamento participativo está de futuro né exatamente porque senão você iria reproduzir a sociedade uma divisão né orçamento participativo que você colocou participa mais dos excluídos né classe baixa está de futuro vamos dizer a elite o profissional liberal né se não tivesse esse mecanismo né de articulação entre os dois e o mesmo aconteceu em Porto Alegre esse mecanismo de articulação entre o orçamento participativo e o que eles chamavam de cidade constituinte em Belém também na gestão do Edmilson né quando ele ainda estava no PT além de um forte processo de orçamento participativo ele criou o chamado congresso da cidade né que discutia também diretrizes estratégicas mas em todos esses casos se fazia esta esta vinculação para justamente evitar que fossem espaços segregados né sim tentar romper o ciclo na verdade ah que legal muito obrigada pela participação foi um prazer e estou à disposição aqui sempre sempre eu acho que essa é uma iniciativa extremamente importante acho que esse momento que que a gente está vivendo é um momento em que a gente tem que fazer uma avaliação né de de todas essas coisas a respeito de quais nós conversamos né e em alguns casos fazer uma reinvenção de muitas dessas formas de participação popular de práticas de gestão participativa bom obrigada pelo ponto muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco agradecer os alunos da 9 10 e 11 que estiveram presentes e caso vocês tenham enviado alguma pergunta e não tenha chegado a tempo fiquem à vontade para encaminhar que eu encaminho aqui para vocês ok muito obrigada e uma boa noite para todos obrigada